A deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, ocupou a tribuna para se pronunciar sobre a greve dos professores da Rede Estadual de Ensino, que teve início nesta terça-feira, dia 23 de abril. O Fundeb, mesmo que ele tenha retenção de recurso, Santa Catarina recebe anualmente mais Fundeb, mais do que a inflação. E os nossos educadores não têm nem sequer a inflação. Eu quero dizer que se tem greve hoje, a culpa se chama governo do Estado. Governo do Estado que não permitiu a negociação, que não atendeu o sindicato, que esperou o magistério paralisar para daí começar a negociação. E diga-se de passagem, quem está começando a negociação não é nem a Secretaria de Educação, é o secretário de administração. Acho muito estranho isso, o secretário da administração. Então eu quero dizer que se tem turmas fechadas hoje, escola sem atendimento, alunos não indo para a escola, se tem professores angustiados, diretores não sabendo o que fazer, a culpa não é da deputada Luciane, a culpa não é deste parlamento aqui dos 40 deputados, a culpa não é do magistério, A culpa é do governo do Estado que até hoje, depois de 12 meses de 2023 e 4 meses de 2024, ainda não deu a importância devida e o carinho que tantos falam dos educadores, mas na prática não é bem assim o discurso. O deputado Mário Mota destacou a homenagem realizada em Chapecó pelos poderes legislativos municipal e estadual ao jornalista e publicitário Plínio Ritter. Houve inclusive um registro de uma foto em que o presidente da LESC, na condição de deputado Mauro de Nadal, e do vereador de Chapecó, Kleber Fossá, eu peço aos amigos que mostrem, entregam estas duas moções de reconhecimento ao jornalista Plínio Ritter. Eu gostaria de destacar que conheci Plínio Ritter como colega de RBS em meados dos anos 80, e com Plínio nós pudemos cobrir especialmente jornadas esportivas, jogos abertos de Santa Catarina, em pelo menos cinco edições seguidas. Para os mais antigos, os seminovos, como eu costumo dizer, o Plínio era narrador da RBS e costumava enaltecer o centroavante da Chapecoense, na época, o Ronaldo, com uma narração que era gol. De quem? Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. E marcou muito a sua passagem na narração esportiva de Santa Catarina, não só no futebol, mas também no vôleibol, numa época áurea em que Chapecó e Concórdia rivalizavam com duas das maiores equipes do país. O deputado Camilo Martins falou sobre a visita que fez às obras do contorno viário da Grande Florianópolis. E ontem nós saímos aqui do Sertão de Maruí, São José, fomos até a Alça Norte, lá em Bíguaçu, e fizemos todo o trecho de 50 quilômetros até a Trombeta Sul, aqui na BR-101, na cidade de Palhoz. E confesso para vocês que, no dia de ontem, me trouxe uma certa esperança que, passado 12 anos de atraso, eu acho que agora, dessa vez, a concessionária vai honrar com a sua palavra e vai entregar essa obra para nós catarinenses, nós moradores aqui da Grande Florianópolis, específico, este deputado que vos fala, a obra do contorno viário, uma obra de 50 quilômetros, como falei, e dos 50 quilômetros, 47 antídios. 47 quilômetros já estão prontos, de Bíguaçu até a cidade de Palhoza, faltando apenas 3 quilômetros, que são os trechos dentro do município de Palhoza, e falta também a finalização do elevado a Trombeta Sul. O restante, tudo pronto. O deputado Antídio Lunelli citou exemplos do que considera mau uso do dinheiro público, entre eles, o projeto que concede quinquênio para carreiras jurídicas. O chamado quinquênio custará por baixo 2 bilhões por ano aos cofres públicos se for aprovado pelo Congresso Nacional. O relator da proposta é o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, que estendeu o benefício para outras categorias. O que eu digo para vocês é que os senadores que defendem essa proposta, sem antes uma revisão de outras leis que oneram os cofres públicos, não têm noção nenhuma de administração. E o mais absurdo é que, enquanto o Congresso se apressa para tentar aprovar este projeto e fazer uma média com o Judiciário, a proposta de lei que acaba com os supersalários do funcionalismo público está parada desde 2021. O fim dos supersalários no setor público foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas está parado no Senado há três anos. Hoje o limite de pagamento do funcionalismo público federal é de R$ 44 mil. Só que tem muita gente recebendo mais do que isso porque os penduricalhos não entram na conta. O deputado Napoleão Bernardes destacou o Dia Mundial do Livro, celebrado em 23 de abril. E no Dia Mundial do Livro, infelizmente, há pouco o que se celebrar, há pouco se comemorar. O livro não há dúvida, a leitura, e o livro é um instrumento, uma ferramenta, um caminho para a leitura, a leitura, ela traz uma série de benefícios, são incontáveis e são de todos conhecidos. O raciocínio, a criatividade, o pensamento crítico, a imaginação, melhor o vocabulário, com isso melhor a escrita, melhor a comunicação. E os dados, eles são realmente muito tristes e eu os trago aqui nesse Dia Mundial do Livro. Habilidade de leitura, por exemplo, em relação às crianças. Existe um estudo internacional que mensura essa capacidade de leitura das crianças na quarta série, no quarto ano. E são pesquisados 57 países. 57 países. O Brasil fica em 52º lugar. Posição 52 de 57 países, pouquinho à frente apenas de Irã, Egito, Jordânia, para dar alguns exemplos. Cerca de 85% da população brasileira adulta não comprou nenhum livro em 2023. E o pior, 44% da população admite que não lê absolutamente nada. Unde o pior, 44% da população admite que não lê absolutamente nada. E o pior, 44% da população. E, o pior, 44% do nível nao. E, o pior, 44% do nível nos permite que não lê absolutamente nada. Obrigado.